E aí gente, tudo bem? Eu sou o Nelson. Eu sou a Dai. E esse aqui é o canal Mundo Alto e hoje eu vou te apresentar a Ferrari do Zagro Boy. Esse é um carro diferenciado, hein? Diferenciadíssimo, hein? Recém-chegada aqui no Brasil. Estou gravando antes do lançamento desse carro aqui. A gente está falando do Jeep Gladiator. Só que não é o Gladiator qualquer um, amor. Não. É a versão Rubicon, a única que vem para o Brasil, que é a mais luxuosa. E é um carro meio Playmobil, né? Você desmonta o carro, sai porta, sai teto. É brinquedo de gente rica, gente. Brinquedo de gente rica, para falar a verdade. O acabamento é luxuoso o carro. Esse daqui é meu, tá? É o meu presente de Natal. Até parece. Entendeu? Por isso que eu já estou aqui dentro, então ela me pertence. É, não, não. Vamos mudar de assunto. Se você quiser um canal, um carro desse daqui, assiste o vídeo que a gente vai apresentar depois. Da vinheta. E para você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro. Com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo, você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, CMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você está vendo no showroom que tem carro para test drive, acessórios, recurso de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem para eles. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Isso daqui é um Jeep Raiz, hein? Olha essa altura dessa frente. Na verdade, essa daqui é uma caminhonete da Jeep. Não sei se você sabia, Gladiator foi a primeira caminhonete que a Jeep criou lá em 1962. Era um caminhãozinho, né, que ela deu o nome de Gladiator e agora ela relançou em 2020 nos Estados Unidos esse carro aqui. E ele é baseado na plataforma do Jeep Wrangler, né, que é o SUV mais famoso dos Estados Unidos. Ela tem a mesma plataforma, amor, só que é melhor, mais robusta. Essa daqui é feita para a terra. Tem cara de Jeep antigo esse aqui, não tem? Você acha que o Nelson é enciclopédia também? Você está achando que é o quê? Canal Mundo Alto também é conhecimento. Olha que frente interessante. Bonita, né? Gigante. O negócio é maior que... Olha aqui. A altura, você sempre compara, né? A altura do dia, dá uma olhada. Eu até brinquei com a Dai e falei assim, olha, tem até a abertura... Da marmita. Abri marmita assim, né? Aqui já teve marmitinha assim, ó. Para abrir o capo. Olha que frente bonita, né? Nossa, não tem nem o que falar, né? Tem detalhes interessantíssimos. As sete entradas de ar tradicionais da Jeep aqui é alongada. Lembra bastante aquela frente do Jeepzinho Willys antigo, né? Tem uma câmera aqui na frente. Uma camerazinha aqui na frente, que lá dentro a gente vai falar sobre os sensores de segurança que esse carro tem, né? Tem essa câmera. Tem aqui e tem lá no para-brisa, né? Tem uma aqui no para-brisa, no retrovisor. Acho que o tamanho desse carro tem que ter umas 500 câmeras, porque olha... Ah, esses ganchinhos aqui, ó. O para-choque, está aparecendo imagens dos detalhes do carro aqui, enquanto a gente está falando. Ele é ressaltado. E tem esse gancho. Na maioria dos SUVs urbanos que a gente tem, tem esses detalhezinhos aqui que se você for puxar, né? Quebra. Quebra. Mas ela aguenta rebocar até 3 toneladas. A gente não está falando de um Jeepzinho Nutella, não. Essa daqui... Esse daqui é raiz, hein, gente? É raiz. Faróis full LEDs, redondo, né? Que a gente já está vendo tradicionais na Jeep. Aqui embaixo a gente encontra farol de neblina. DRL, ó. Aqui no para-choque, junto com a seta. E aqui na lateral, mais um detalhezinho. Bonito, né? Bonito. Muito bonito. Estou gamado. É. Olha só o tamanho desse trem aqui. Fiquei eu aqui na frente, a Dai, lá atrás, para você ver. A gente está quase brincando de microfone sem fio, né? Porque está... A altura do solo. Passo eu atravessado. Passo eu rolando embaixo desse carro aqui e não encosto na traseira. A bicha é grande. Para lamas destacados aqui, né? Você já vê a inscrição aqui, Rubicon, que é a versão mais completa desse carro. É a única que vem para o Brasil, né, amor? Única. Detalhezinhos aqui de aplique. Jeep Gladiator, escrito aqui embaixo aqui, né? O gladiador. Retrovisor, tem etiqueta aqui, o seno do Trail Hated. Retrovisor com repetidor de seta, chave tipo presencial e tem aqui também o botão do buraquinho para você enfiar a chave e as travas das portas aqui, porque elas são removíveis. Coloca uma foto, amor. A hora que você for editar, coloca uma foto desse carro aqui sem as portas e sem o teto para você ver que interessante que fica. É por isso que a gente falou que é brinquedo de rico. Dá para montar e desmontar, entendeu? Dá para a gente brincar com ela aqui. E o que você encontrou de interessante nessa landa, essa traseira, dessa cabinete aqui? Detalhe da Jeep. Colocou uma lanterna externa, né? Basicamente, a lanterna não faz parte do carro. É uma caixa acoplada aqui, toda com DRL, mas é bonita. Você achou bonita? Muito bonita. Tem, ela vem com essa capota marítima aqui da Mopar. Na janela traseira aqui, é só uma escotinha que tem. Depois lá dentro a gente vai mostrar. O desembaçador traseiro. Os paralamas aqui aparecendo. O para-choque também com os ganchinhos aqui, que tem o reboque de 3 toneladas. Ganchinho acertou gentilmente, né? Porque bota gancho, um gancho de verdade. É um baita de um gancho. Escrito Jeep ali, câmera de ré aqui embaixo. Repetidor de luz e freio. Mas a tampa aqui é para qualquer pessoa baixar. Baixa aí, Moura, para você ver. Baixa e pode soltar. Pode soltar. Porque ela tem amortecedores hidráulicos. Então, ela é bem macia. Aqui dentro, sabe quantos tem de capacidade? Sim. Mil litros de capacidade. Mil litros de capacidade. Provavelmente cabe 11 fabinhos ali dentro. Aqui dentro. Não vou retirar capota marítima. Vou filmar aqui dentro para você dar uma olhadinha. Ela não vem com... Mas é iluminada. Iluminada e LED iluminação. Ela não vem com aquela proteção de caçamba. Mas eu acho que é algo que você pode colocar separadamente, né? Com certeza. A tampa é fácil de levantar? Levanta aí para a gente ver. A tampa é pesadinha. É pesadinha? Mas condiz com o carro, né, gente? Não dava para esperar um negócio levinho aqui também, não. É tranquilo, né? Não é nada que você vai morrer para fechar, mas... Se você é Nutella coração sensível, se fere com palavras, não é um carro para você, não. Não. Olha só. Só para complementar a informação, que eu não falei naquela hora, tem 3 metros e meio de entre-eixos. Tem um Renault Kwid aqui embaixo de entre-eixos. É grande. Gente, é grande. Capo bonito. Com as entradas de ar aqui, né? E tem até umas alças aqui para você puxar. Provavelmente esse capo sai também. Tem aquela travinha aqui. Vamos abrir a tampa da marmita aqui para encontrar o que tem dentro desse motor aqui. Esse aqui é um motor Pentistar 3.6 V6. E a gente já começa falando um chupa Maroc, porque ela é mais potente que a Maroc. Fala de um ponto negativo, quem falou ponto negativo? Ah, ela está... O braço aqui, ó. Não tem o bracinho pantográfico, né? Não tem o pantográfico, que ele gosta. Mas tem que ter um pontinho para trazer a gente para a realidade. O motorzão aqui é movido a gasolina, né? Como eu falei, V6 3.6 litros, de 284 cavalos e 35 quilos de torque. Se tornando, então, a camionete hoje no Brasil mais potente, né? Destronando a Maroc V6, que falava que era mais potente. Mas aí, como que é o consumo dela? Você está do lado do... Além do consumo, vamos falar um detalhe um pouco aqui, né? Olha, esse daqui, ó. Gente, esse daqui não é só um revestimento. É um revestimento acolchoado, como se fosse um soft touch aqui, ó. Se você quiser tirar o capu dela e deitar aqui em cima aqui... Dá para você deitar. É impressionante. Aqui também, ó. É uma capa também. Os detalhes, o acabamento da bateria. Muito bom, muito bom. É impressionante o detalhe. Que é despal, né? Tem que ter, né? Que é despal, tem que ter. Exatamente. E consumo? Fala para mim. É gasolina, né? É gasolina só, gente. Não é flex. Conta ali, conta para a gente. A gasolina. Na cidade, faz 6.4. E na rodovia, 7.4. Você quer andar de tanque de guerra, meu amigão. É, então. Não dá para querer também ser econômico, né? Tem um carro aqui econômico. O cara quer comprar uma nave dessa daqui. Essa daqui é off-road. Essa daqui é fora de série. E quer andar que nem consumo de cuide, não dá, né? Não rola. Vou te falar, a bichona é alta para entrar, hein? Ainda bem que tem esse suportezinho aqui para ajudar a subir, que eu na minha forma física já não tenho aquela facilidade. A porta é removível, né? Então você já vê que, já coloquei a foto, né? Desse carro sem as portas e sem o teto. Então a porta, ela tem uma maneira de você soltar aqui e retirar. Tanto que é removível que ela tem até essa cintinha aqui, uma trava para a porta não cair. É uma porta diferente do que a gente está habituado a ver, né? É, é soft touch, então ela é toda emborrachada, toda aqui. Aqui embaixo a gente encontra plástico duro. Aqui é couro com costura vermelha. O abridor da porta também é bem rústico, né? Bem grande. Ajuste do retrovisor e a trava das portas, né? Está aqui. Você vai falar, Nelson, não tem vidro elétrico nas portas? Não, porque se você arrancar a porta, vai embora toda a fiação de vidro elétrico e tal. Aqui também passa o chicote elétrico, né? Para o aviso de portas abertas e tal. Não tem o tradicional porta-copos, né? É uma redinha aqui. Porque esse carro é bruto. E ele pede isso também, né? Ele pede, né? É diferente dos carros que a gente está acostumado, né? Com o design bruto dele, né? Mas aqui dentro é sensacional. Vocês vão gostar. Começar a apresentar para vocês é através do banco, né? Aqui tem o ajuste da lombar. Ajuste para você erguer o banco. E aqui, ó. O ajuste das costas é na cordinha. Puxa a cordinha. Vem para frente. Puxou. Ele volta para trás. Desse lado aqui. Não, desse lado aqui eu vou passar depois. Olha que coisa bonita. Você viu que tinha uns detalhezinhos vermelhos que a Day falou lá do Rubicon? Porque o painel aqui, ó. Ele é vermelho. Vale lembrar que essa versão é a versão mais luxuosa desse carro aqui, né? Será que a versão mais simples a gente consegue comprar? Eu acho que nem a versão mais simples eu consigo comprar. Mas a vontade não falta. Eu me sinto de verdade aqui, ó. Dentro de um caminhão, né? O negócio, você vê a frente dela aqui, bonita. O volantão único dela, né? Nenhum carro da Jeep vai ter esse volante. Painel, como sempre, soft touch. Mas é pequenininho o painel, você está vendo? Tem aqui os alto-falantes, né? Sensor de luz e tal. Tem um porta-objetos aqui que cabe o celular emborrachado. Padrão Jeep de qualidade. Retrovisor eletrocrômico. Gança, né? Tem também o piloto automático adaptativo. É aquele que você controla com o carro da frente. Você calcula, né? Você coloca aqui o ACC, né? O controle automático adaptativo. Cada empresa tem um nome. Ele vai ler o carro da frente e ele não vai acelerar e não vai frear. Ele vai manter uma distância segura e o carro vai andando. Saídinha de ar-condicionado. São redondinhas aqui com detalhezinho cromado. Combinando com os itens aqui do painel. Tem muita coisa. Mas uma coisa mais interessante. Está pegando o teto? Tá. Olha só. Solta aqui. Solta aqui. Solta aqui. Puxou aqui, ó. Você arranca o teto. E isso em todos, em todas as partes desse teto aqui. Então, deixa eu até colocar agora aqui, ó. Descobri como é que faz. Você tem que tirar, abaixar o retrovisor. Daí você puxa essa trava aqui, ó. Abaixar o retrovisor. Retrovisor não. Limpador de... Não. Tem luz já. Já estou mostrando. O parasol. Daí você trava aqui, ó. Travou aqui. Aqui ele já está travado. Travinha aqui. Travinha aqui. Travinha aqui. Isso você faz aqui. E faz aí atrás também, né? Aí atrás é uma grandona. Aí atrás é uma grandona. Você consegue liberar todo isso aqui e virar uma caminhonete conversível, né? Como eu mostrei aqui que é iluminado. Iluminado para todo mundo, né? Tinha que ser, né? Carro iluminado para todo mundo. Aqui na parte da multimídia. Chega mais pertinho aqui, minha gata. Vou mostrar aqui, ó. Uma multimídia. Com Android Auto Apple CarPlay. De 8 polegadas, 8.4. E ela é emborrachada. Ela tem essa proteção aqui, ó. Porque como esse carro é projetado para fazer off-road, né, amor? Precisa de proteção. Porque pega pó. Muita coisa aqui. Aqui embaixo. Os botões de volume. Ar-condicionado dual zone. Com saída... Ah, lá. Daí mostra lá atrás. Botãozinho de start-stop. Controle de estabilidade de tração. Do... Do som, né? Do estacionamento. Tem aqui o controle de descida em rampa. E para você desligar a multimídia ali. Aqui. Olha só que interessante. Esse carro é realmente bruto. Tem... Acendedor de cigarro. Acendedor de cigarro. O Fabinho outro dia me perguntou. Olha aí, filho. Isso daqui é um acendedor de cigarro. A gente tinha descoberto. Isso daqui é muito 1980, né? Esse carro aqui é bruto mesmo. É carro... Alfa. Acendedor de cigarro. Tomada 12 volts. Tomada 12 volts é geração 2000. Isso daqui é acendedor de cigarro. Tem os vidros elétricos. O comando dele é aqui, né? Você consegue até travar ou destravar. Aqui, ó. Você consegue travar pela rodinha. Aqui é uma tomada. Na tomada, não. Aqui é a da mídia, né? Você tem uma saída USB-C, uma USB normal e um cabo auxiliar. Um porta. Alguma coisa bem pititiquinha aqui. E aqui, ó. Aqui é o bruto mesmo. Esses carros 4x4 hoje. Como você está vendo ali. Renegade, Compass, Commander. É 4x4 sobre demanda. O que significa isso? Que o carro escolhe. Você liga lá o 4x4 e ele escolhe como ele quer rodar, né? Esse daqui é o 4x4, modo gladiador mesmo, né? Você consegue ativar e desativar aqui. Front e rear e somente a traseira. Off-road plus. Sway bar, né? A barra... Travar os diferenciais. E aqui, gente, ó. É na bagacinha aqui, ó. Quando você ativa o 4x4, você tem que colocar manualmente. Nada dessa do carro manda o que você quer fazer. Olha, aqui é o C que manda. Que é o 4x4. Ou seja, esse carro é bruto, rústico e sistemático. Esse é bruto. Esse daqui é caminhonete off-road mesmo. Esse daqui é pra suspensão preparada da Fox. Motor V6 mais potente do mercado. É top. Câmbio automático do tipo automático, né? Convencional com conversor de torque. Só que de oito marchas. O Fabinho tá dando risada aqui, né? Câmbio automático do tipo automático. Tem aqui o freio de mão. Crec, crec. Um carrão bruto. Não tinha como ser de botão. Ah, não tinha que ser de botãozinho, não. Esse carro, ele tá na medida certa, ó. O porta-objetos, ele é bipartido. Então, você tem um porta-objetos maior aqui. Ou somente uma bandejinha pra você colocar os seus... Seus trens aqui, ó. Emborrachado. Um desenho daorinha. Aqui. Para o lado de cá. Airbag. Então, esse carro aqui, ele tem... Tá aparecendo aqui embaixo, né? Agora, tá aparecendo aqui embaixo. A quantidade de airbags. E os recursos de segurança que esse carro tem. Eu vou colocar uma lista aqui, né? Tem também aqui, ó. Um porta-luvas. Petinininho, petinininho. Nossa, você soltou ele. Você viu como que ele vai? Macio, né? Mas não é iluminado, não. Com chave, tá? Esse carro aqui também tem alto-falante ali. E essa barrinha aqui, pra você segurar. A hora que o trem ficar louco, você começar... É, uma barrinha aqui, ó. Né? Tá a mãe da bicha. É, bitela. A hora que o trem, se você começar a descer o morro aí, você reza pro santo que você acredita e segura na barrinha ali, pra você não capotar. Uma curiosidade que eu vi num vídeo americano. Ele tem chave aqui. Ele tem chave nos bancos lá atrás. Por quê? Como esse carro aqui é um carro que ele sai às portas, ele fica sem portas e sem teto. Aqui no Brasil não tem como. Não adianta isso daqui. Mas lá, você trava o porta-luva, trava o banco lá pra não acessar o porta-malas e sai. Deixa o carro aberto, realmente. Aqui no Brasil, se você fizer isso daqui... Eles vão dar um jeito de levar. Olha só a costura do banco aqui, ó. Rubicon também. Banco muito bonito. Vamos ver o volante. Liguei ela aqui agora. Coloquei o ventinho aqui pra dar uma... Tá quente hoje aqui, americano, hein? Ar digital do ozônio, como eu mostrei. Mas olha esse volante. Que coisa bonita, jipe! Detalhe cromado aqui em cima, ó. Muito, muito bonito. Três raios. Ele tem o computador de bordo aqui, né? Digital. Contagiros. Analógico. Ó. O carro dá uma tremida. É que vocês não sentem aqui, ó. Olha o capuzão dela, que bonito ali na frente. Velocímetro. Analógico. Mas tem também o digital. E aqui tem o mostrador da tração, né? Na reduzida aqui, ó. Você consegue ativar e desativar aqui. Colocar, ó. Bloqueio de eixos quando você aperta aqui, ó. Bloqueio de eixos. Mudar para 4x4 reduzida. Pra você conseguir acionar essa alavanca e fazer a troca. Mas vamos lá. Bloqueio de eixos cancelado. Nesse lado a gente tem os ajustes dos faróis, né? Como eu te mostrei. Full LED lá fora e tal. E aqui, ó. Ela tem uma tomada. Uma tomada lá no porta-malas. Lá na caçamba. E aqui você consegue ativar e desativar a energia que vai para a tomada. Painelzinho digital lá. Você consegue acessar por aqui, né? Pra modificar todos os itens. E aqui, o piloto. Aqui, ó. O ACC ativo. Piloto automático adaptativo ativo. Muito interessante. Você consegue também escolher qual é a distância que você quer do carro da frente. A média de consumo. Muito, muito bacana. Bonito e interessante. Olha só um item que eu estava esquecendo de mostrar pra vocês. Do banco de trás, você puxa essa cordinha aqui, ó. Você tem acesso a essa caixinha de som. Que detalhe. Você puxa aqui. Ela sai. Você tem uma caixa de som externa. Que é um carregamento aqui. Ela já fica carregando aqui. Pra quando você sai com esse carro fazer uma trilha. Quer dar uma passeada. Olha só. Que bacana. Que recurso interessante. É só a Jeep que tem esse tipo de coisa, né? Olha só. Amor, mostra aqui. Como o teto sai. Você percebeu que na porta não tem alto-falante. Alto-falante é aqui. Tem uma luzinha aqui também. Bem legal, né? O que tem aí de legal aí atrás, amor? Então vamos lá. Esse carro é todo diferentão, né? Começando aqui, ó. Aqui é plástico. Tá vendo? Não é a própria acolchoada do banco. Aqui nós temos uma redinha também. Não tem o bolso do banco, né? Como normalmente a gente fala. Aqui é um plástico. Mas é um plástico agradável. Aqui é a soft touch. É soft touch aqui também, ó. É soft touch. Aqui também a... Puxador. Puxador. É rústico também, né? É bruto. Não é rústico. É bruto. É um bruto elegante. Que é prata, cromadinho, né? Aqui também na porta também é redinha. O espaço. Não preciso nem comentar. Porque o tamanho dessa cidadão, desse cidadão aqui é imenso. Nós temos dois porta-copos aqui. Aqui nós temos a abertura dos vidros. Que não é na porta, né? Como o amor já falou. Aqui ar-condicionado individual. Uma coisa que eu achei muito legal. Que eu acho que o amor não falou. É o toque desse... Que toque gostoso, macio que tem aqui, ó. Um plástico. É. Um plástico duro. É um plástico... É um toque gostoso também. Né, filho? O Fabinho tá aqui com a gente hoje. O que a gente achou aqui, filho? Que você ajudou a mamãe aqui, ó. Um outro porta-copos aqui, ó. Que vocês adoram esses porta-copos, né, amor? O banco é em couro. É cinto de três pontos pra todo mundo. Encosto pra todo mundo. O teto. É um... Como que chama isso daqui? Isso daqui? É diferente esse toque aqui. É um... Sei lá. É um... Bem rústico. É. Né? Mostra também. Ah, é. Ó, Fabinho. Mostra pra todo mundo esse daí, ó. Escotilha. Olha a escotilha aqui, ó. Ele adorou. Esses detalhes aqui, ó. Aí você abre. É um vidrozinho bem legal também. Uma coisa que eu achei legal aqui, ó. Tem ajuste de altura do cinto de segurança. Puxador pra vocês também. Isso. O teto é de trás. Sai também esse teto aí. Não sei como. Não vou tentar porque esse daqui eu arranquei quase não consigo colocar. Nem eu vou tentar porque... Queria agradecer ao André, a jipsinha aqui de americana que permitiu a gente vir gravar esse carro antes do lançamento. A gente tá gravando... Deixa eu falar. Deixa eu vir mais pra frente porque eu tô lá atrás já nesse carro. É. Três metros e meio de entre-encheos. É espaço demais. É espaço. É o que a gente brincou que essa daqui é a Ferrari do Agroboy. Realmente, é uma caminhonete moderna do jeito que não se faz mais hoje em dia. Hoje a caminhonete... A parte eletrônica sobressaiu, né? Então você não tem nem escolha da tração, né? A tração na quatro rodas aqui, você tem que... Essa daqui é a Rocky, não sei o que lá, que a jip chama, né? Você manda no carro. Você domina. Você pega o carro e você doma o carro. Não deixa a tração decidir o carro ou decidir o que ele quer fazer. Esse daqui é o Brutão, né? Baseado na plataforma da Wrangler americana, né? É um baita de um carro interessante. Eu teria, não tenho dúvida, ponto positivo, ponto negativo desse carro. É até difícil falar. Ponto positivo é o carro, ponto negativo é que não é meu. Você, ponto positivo, ponto negativo. Ponto positivo é que o carro é maravilhoso em todos os sentidos. Mas eu tenho um ponto negativo que você não reparou. Eu não sei nem se vai dar pra gente mostrar. Mas na hora que a gente abre a porta, um detalhezinho ali na porta, ó. É muito feio. Ah, é por causa desse negócio do teto que termina, que é. Então assim, eu acredito que, né? Como a gente é avançado hoje em dia, eu acho que teria um material melhor pra fazer aquele acabamento ali. Com certeza. Mas, gente, o carro é fantástico. Ah, vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu falo que eu tenho vontade de tomar caminhonete, né? Você gostou, filho? Adorei. Você adorou? Teria um? Sim. É, tá bem sem dúvida do que teria, né? Esse carro aqui tem poucas informações dele hoje na internet, né? Tanto que a gente veio aqui, veio ler a ficha técnica. Gente, é o primeiro canal filmando esse carro aqui. É, não vi nenhum outro canal filmando o carro no Brasil. Ele tem... 284 cavalos, 35 quilos de torque e vai sair na casa dos 500 a 550 mil reais. Por isso que eu também chamei de Ferrari do Agroboy. Porque além de ser um carro muito legal, é um carro muito caro, né? Pra quem tem uma boa vida, gosta de viajar, né? Imagina que legal você pegar uma praia, tira esse tetão aqui, ó. Bota a criançada em pé em cima do banco. Fazer que nem faz em Natal, com emoção ou sem emoção? Não, esse carro ele é bom pra tudo. Você vai pra praia, ele vai ser bom. Você vai pra roça, ele vai ser bom. Você vai na cidade, ele vai ser bom, porque você vai chamar atenção. Aonde você for, você vai chamar atenção. Não adianta, gente. Ele é imenso. Quando nós viemos aqui semana passada, a gente veio filmar, né? Porque todos sabem que aqui é o Grampo Stellantis, tem várias marcas, né? Tem Peugeot, tem Citroën, tem a Fiat, né? Tem a própria Jeep. A gente chegou, a primeira coisa que a gente bateu... Ele tava coberto, cara. Primeira coisa que a gente bateu o olho foi o tamanho desse monstro aqui. Ele é extraordinário. Terminamos, então. Apaixonados, ó. Eu sou o Nelson. Eu sou a Dai. Quem que você é? Fag. Esse canal mundo alto. Tchau. Tchau.